Música Então no Duvata a gente fez o Prana de entrada e o Purisha de saída. No Dipita a gente fez o Ana de entrada e o Sueda de saída. O de Kappa a gente vai fazer o Daka de entrada e o Mutra de saída, Mutra de urina. Ok? Vamos lá, então, aos nomes. Anotando. Ih, dá uma olhada. Karna Mula Ok? Tá dando pra ver? Não. Dá pra ver agora? Não. Dá? Dá. Amsa Doritaksha Sakti Urbis Urbis Tcharana Aí, do lado desse Tcharana eu vou escrever Edi, de Lateral, Lateral. Ok? Vamos até aqui. Podemos começar a visualizar eles. Lohitaksha Sakti Oi? Lohitaksha 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 Sakti Urbis 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 Ok? Então, vamos lá. Onde é que a gente tá? O primeiro deles é Karna Mula. Karna é ouvido, Mula é raiz. Então, Karna Mula é essa região atrás do ouvido, nesse ossinho. Ok? Achado. Isso é fácil. Tudo bem? Agora, o Amsa Ele é Na Parte da Do osso que vem aqui de trás Vem aqui com o osso aqui de trás. Tá vendo com ele? Você vai pra ver com ele. Vai chegando ele perto do ombro. Vai chegando ele perto do ombro. Vai pressionando. Vai vendo o lugar onde ele fica um pouco, Mais sensível. Achou? Um ponto sensível aqui nesse osso Que vem da Meio que da escápula. Vem andando, vem andando, vem andando, vem andando. Aí o osso fica mais sensível. Tem um ponto nele aí Que é o mais sensível. Achou? Ele fica mais ou menos Ok? Ele é meio contundinho, né? É. Tá? No meio. Na profundidade? Oi? Na quina. Na quina. É, assim... Dependendo da referência que você vê, ele não vai estar em um canto diferente. Mas... Aqui no meio desse osso tem um ponto sensível. Tá? Tem gente que vai botar o anso aí. Tem gente que vai botar o anso meio que aqui na pontinha do osso. Tá? Aqui. Eu até hoje não achei esse daqui. Não. É, mas embaixo. Tem uma quina aqui. Bom, o que importa é que essa região aqui de cima, como um todo, é uma região sensível. E ela tem esse efeito. Ai. É, geralmente dolorido. É bem nítido, eu acho, pra mim aqui. O da ponta ou do meio? O da pontinha. Então, tudo bem. Fica com ele. Não tem problema. Que dolorido, né? Vocês vão ver que tem descrição de uma arma que... Uma pessoa fala aqui e outra pessoa fala lá. Assim, não é uma coisa tão... Tão... Mega precisa. A descrição é um ponto de junção de tecidos. Aí tem, às vezes, dois e você escolhe o que você quer. Tá? Bom, ambos. Depois disso... Lohitakshana. O Lohitakshana é um desses que vareia. Cada pessoa que você vê vai ser um pouco diferente. Mas, tem gente que põe ele nessa parte interna da coxa. Tá? Tem gente que põe ele na verilha. Eu, particularmente, eu sinto ele bastante fácil de achar na verilha. Basta você botar a mão na verilha que você consegue achar um ponto sensível ali. Aqui na coxa, de fato, também tem um outro ponto sensível. Mas, eu, particularmente, vejo o Lohitakshana é assim. Como esse espaço que tem na verilha. A gente tem um tendão aqui. Não tem na verilha? Acima desse tendão. O buraco acima desse tendão. É doido. Ok? É doido. Bom. O outro... Aí, esse sim, eu normalmente pego aqui, já não é tanto próximo à verilha. É numa região, no final dessa musculatura da coxa. Aham. Acho que eu sinto há anos isso. Aham. Há anos eu sinto. Esse daqui é de água. Então, eu vou ler no de água também. Tá dando pra sentir? Esse daqui é? Tá. Dá pra sentir? Pega a tua musculatura da coxa como um todo e não fica meio que no final dela. Tá? Esse é o Lohitakshana. O próximo... Não. Esse é o Sakti... Sakti Yur. O Lohitakshana vai no de água. E o próximo é o Tsharana. Esse Tsharana é o da parte externa da canela. Olha só. Perto do joelho. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar isso aqui pro vídeo. Ele é... O outro que a gente tava era aqui na bola do joelho, ok? Esse, ele é na parte... Qual é o nome desse osso aqui? Tem um osso aqui fora. Certo? E ele é meio que próximo ao joelho, nesse osso. Você aperta e sente lá no... Aqui na... Como chama? No tronozelo? Pode sentir, Tsharana. Eu sinto lá no tronozelo. Tá, mas ele é um ponto... Ah não. É bastante potente. Ele não é na linha da canela, tá? Ele é na linha de fora da canela. Olha. Acharam? É aqui. É um X dada. Achou? Então você botou ele ali. Por quê? É porque ele é lateral. Vai ter um outro, que é um medial. Parece que tem um ponto aqui. Então é assim, tem... Tem a canela, ok? Achou a canela? Que é uma parte dura. Então, põe a mão no teu joelho. Isso. Gira um pouco para o lado, para o lado, para fora. Desce um pouco. Onde você sentir essa região, que é mais ou menos osso, mais ou menos músculo e é sensível. Ah, claro. Tem que levar com o bolso. Tem que gostoso. Mas esse marma é um marma bem bom para fazer a pessoa aterrar também. No final da pochela de vocês, tem uma série de marmas que o Bassan Plase usa quando ele está dando essa dinâmica de marma terapia. E uma das coisas que ele faz é pegar esse marma, ó. Tá vendo, ó? Knee express. Ele pega assim, ó. Ele põe a mão aqui por fora das duas pernas e segura esse marma aqui ao de dentro e ao de fora com essa postura. E você está gostando aqui, mas é aqui e esse lado também, né? Isso. Ah, sim. Vamos nos lados. Bom. Vamos lá. Então, vamos lá. Fechamos a parte do ângulo varas rotas, metabolismo de ingestão e digestão do líquido que entra. Sim? Pode apagar? Pode. Em termos de ordem do que vai ser colocado aí, assim, não existe uma ordem fisiológica importante. A gente vai propor aqui uma ordem mais de ilustrativa, certo? Eu vou começar. Normalmente, essas pessoas estão com uma dificuldade de metabolizar essa água, então, de baixo para cima aumenta esse metabolismo. Olha, o Charana, que é o da perna 1, aí o Shakti Yurvi, logo acima 2, o Lohitaksha, mais acima 3, o Ansa, mais acima 4, o Karana Mula, no topo 5. Está fazendo um movimento ascendente, assim, tá? Bom, mas se na hora que você for fazer, você sentir que é melhor fazer o contrário, não tem problema. Isso daqui é uma ordem mais para você lembrar de fazer todos do que exatamente que tem que ser assim. Como eu já disse antes, vou repetir mais uma vez. O objetivo da gente aqui não é exatamente fazer uma marmaterapia, no sentido mais preciso da coisa, é fazer um mapeamento e vocês poderem se auto-aplicar para terem uma familiaridade. Mas, devo dizer que estou muito contente de ter conseguido apontar 75 marmas nessa nossa trajetória. Dos, sei lá, 150 que devem ter lido no livro, mais ou menos, ou um pouco menos que isso, a gente viu, nossa, uma quantidade muito grande deles. Então, já dá para vocês terem uma noção... Você tem cinco? Foi? Já foi? Não, falta vinte só. Falta vinte só. Quase nada. Podemos ir para o próximo? Atencion, atencion. Pode ir para o próximo? Vai. Você não vai para cá, não? Ok. Então, o próximo é o mutra, barras de notas, que é o de eliminação do metabolismo de água. Mu-tra. Qual é o metabolismo de água? É, a água saindo agora. Certo? O outro era da ingestão e digestão da água. Esse é, em um certo sentido, da inscrição, a assimilação. Vamos lá. Mutra, nós temos ou temos uns pontos que ficaram bem importantes para esse daqui. O basti. O vrukra. Vru-ka. Vru-ka. Isso. Kukundara. Kukundara. Temos novamente o nosso amigo Sakthi Urvi, só que é o Sakthi Urvi posterior. Não da frente. E novamente o amigo Charana, só que é o amigo Charana medial. Ou seja, o sistema de ingestão e excreção de líquidos sempre é muito próximo. Certo? Se você trabalhar os dois juntos, você está fazendo um trabalho mais completo nesse metabolismo aí. Como que é o penúltimo? É o mesmo nome anterior, Sakthi Urvi. Só que agora ele está o posterior, que vai ser na parte de trás da coxa. Certo? Poderíamos começar a plantar. Sim, não, talvez. Quem sabe? Não, gente. Pouso liberado. Então, o primeiro deles é o Basti, um dos pontos, um dos marmas mais importantes que existe. O Basti é a bexiga, tá? Ele é o ponto aqui, aonde o baixo ventre, o baixo abdômen se transforma em baixo ventre. Certo? O ponto de união do abdômen com o baixo ventre é o ponto da bexiga, é o Basti, ok? É a união do baixo abdômen com o baixo ventre. Vocês sabem o que é baixo ventre? Não. É a parte que não é barriguda da barriga. Certo? Aquela parte que já começa a ter a linha da calcinha. Ali para baixo não é tão barriguda. Embaixo do pernozinho. Embaixo do pernozinho, é isso. O pernozinho ainda é o abdômen. Embaixo dele, onde tem a linha da calcinha, da cueca, já é baixo ventre. Então, você também conhece. Ligação entre o baixo ventre e o baixo abdômen. Certo? Então, esse é o Basti. O próximo aí de cima é o Vrucra. Vrucra. O Basti é a bexiga que fica bem aqui, na linha da calcinha. Na linha da calcinha. Bem embaixo do umbigo. O Vrucra é rim. E ele mora nesse ponto. Todo mundo sabe onde é que mora o rim? O rim mora na parte das nossas costas, onde é fofinho. Acha um lugar fofinho nas nossas costas. Achou aí? Um lugar fofinho. Esse aqui no meio. É fofinho, não é? Se você apertar, vai mais, não vai? Então, essa é a área do rim. Ok? Aí procura achar aí nessa área um ponto mais sensível. Mais perto da coluna. Não achei. Não importa. Mais perto da coluna. Aqui. Aí. Mais perto da coluna? Mais perto da coluna. Achou? Então. Esse é o ponto do rim, digamos assim. Uma arma do rim. O direito é mais certo. E esse é muito bom quando você está viajando. Você botar uma bolsa térmica aí. Isso melhora a circulação do teu corpo. Generalizando. Isso trata tanto o plano quanto o líquido. É um espetáculo. Então, se vocês forem viajar, principalmente viajar em longas, e puderem levar uma bolsa térmica. para botar água quente nelas. Sempre tentando descobrir como arranjar essa água quente no meio da viagem. Que é uma outra parte da missão. É super bom para você encostar. E fazer todo o teu sistema metabólico ficar menos estalinado. Tá? Ok? Táticas de sobrevivência. Eu tenho que fazer uma hemodiálise. Quem faz uma hemodiálise tem que tomar cuidado para ver se ela não fica muito desconfortável com aquele calor. Provavelmente, ela vai achar bom. Mas o rim de uma coisa que faz uma hemodiálise é um rim muito frágil. Ainda que vata goste de calor, a princípio, qualquer calor excessivo agrava vata também. Não tem que ser um calorzinho morno e a pessoa tem que estar gostando daquilo. Não é tipo, tem que fazer porque eu aprendi. Tem que ser agradável. Pode ir para o próximo. Qual é o próximo? Então, a gente desenhou o kate antes. Lembra do kate? A gente fez o sacro e tinha dois buraquinhos. O de baixo era o kate. O de cima é o kukundara. Tá? Eles são muito próximos. Então, o ideal é você meio que pegar os dois de uma vez só. Para não ter dúvida, você põe a mão aqui e... É aqueles dois olhinhos que a gente tem. Isso. É. Tá? O olhinho de baixo é o kate e o olhinho de cima é o kukundara. Porém, esses mármore eles se alastram por toda essa região da linha do bumbum. Então, se você aperta aqui e alastra eles, você aumenta muito espaço na sua bacia de uma forma muito simples. Se você está fazendo a auto-oleação, você pega o óleo e faz assim. E vai gerando calor. E vai abrindo a sua bacia. Vai gerando calor. E vai abrindo a sua bacia. E aí, rapidinho, aquela sensação de cansaço, enrijecimento, você melhora. Ok? E se ele acordou quente aqui? Oi? E aí, agora a gente está falando para a parte da excreção de líquidos do muro. Mas ele é muito bom para você poder manter a sua saúde numa sociedade que adora ficar mais sentada do que deveria. Tá? Ele cuida muito dessa saúde da região pélvica, do apanavaia, que é para excretas. Ficou muito bom. Ok? Fomos até aí? Aí, agora a gente vai para o Sakti Urvi posterior. O que isso significa? A gente tinha feito o Sakti Urvi anterior. Certo? Da frente. Aqui. Agora o outro, ele está bem no meio da coxa, no lugar que quando você aperta aqui no meio da coxa, você sente que ele é bastante sensível. Ai! Quando você vai com bastante atividade física, corre, pula, corda, ou qualquer coisa assim, ele é um dos pontos que provavelmente você vai sentir doído no dia anterior, no dia seguinte. Achou bem no meio da coxa um ponto sensível? Bom, então, nova orientação. Procura mexer a sua coxa para frente e para trás e assim eu acho que você vai conseguir achar mais fácil. Ele é bem no meio. Tem um músculo que termina nele. Acharam alguma coisa aí? Não? Ó. Está aí muito em cima, mas é para baixo. É meio... Aqui está... Aqui? Aqui? Olha, eu senti um negócio em cima. A coxa. É mais perto do joelho? Ele está meio que para cá, assim. O joelho está aqui. Entre onde acaba o bumbum e o joelho, ele está mais ou menos... Ele não é exatamente na linha reta, ele é um pouquinho mais para dentro. É mais fácil a gente pegar porque é por dentro, não é? É, mais fácil pegar por dentro e ir para fora. É, ele é mais... O músculo da coxa, ele é... São dois músculos. É, dolorido até. É, mas não são um dos músculos. Isso. Procura um bom. Achei. Consegue com a coisa aqui. É. Aqui, ó. É mais perto da coxa. Vai por dentro. E o último é o Charana, medial. Que é mais para dentro também. A gente tinha... Feito aqui fora, certo? O Charana lateral. Agora, esse daqui é melhor você fazer com a perna mais esticada. Porque ela dobrada e ela fica um pouco mais escondida. Ele é, no final desse osso que a gente tem, que vem da perna, uma área meio molinha. Aqui dentro. Consegue achar? Ai. É bom, sem ser. Não é aqui. Achou? Não é aqui, ó. É atrás. Mais para trás? É. Mais para trás. Aqui. Tá? Onde é o carro exercício? Então, tem uma estrutura de osso aqui, do joelho, tá vendo? É, depois dessa estrutura, uma região que quando você mexe, ela se altera também. Por isso que quando você está com a perna assim, ó, fica difícil de você achar ele. Tá? Mas quando você mexe ele aqui, ele aparece. Ok? Certo? Ele, assim, é praticamente impossível de você encostar direito nele. Porque ele fica para dentro da estrutura. Achou? Achei. Tá bem? Sim? Esse ele é do quê? É medial, que é da parte interna do corpo. Bom, então, como uma ordem mnemônica para vocês se lembrarem do como usar isso tudo, vamos fazer o seguinte, vamos botar o baste primeiro, aí depois o resto tudo é nas costas. Vamos fazer o Tcharana, aí a gente desceu, tudo, aí a gente vai subir, Sakti Urvi, Kukundhara e Vruka. Certo? Certo? Então, primeiro da barriga, depois da perna, aí vai para a parte anterior da coxa, vai para a bacia e vai para o rim. Ok? Ok? E aí E aí E aí Obrigado.